A CIDADE NO BRASIL 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 OCHO as batalhas não seria uma novidade de todos os guerreiros amados pelos deuses é o que eu mais odeio precisamos dele meu rei por hora não o o o o o Ah! Não há mais ninguém? Não há mais ninguém? Quem é você, soldado? Aquiles. Filho de Peleu. Aquiles. Vou me lembrar do nome.